Olá pessoal, prosseguindo então com o tutorial de criação de aplicativos, eu vou mostrar para vocês a função educação. Então, como o próprio nome diz, essa funcionalidade se dedica a adicionar ferramentas educacionais que podem vir a ser importantes para os alunos. Então, aqui temos uma ferramenta de dicionário e a ferramenta do Khan Academy, que possui inúmeros vídeos de várias áreas do conhecimento e que são feitas de maneira bastante didática. Eu posso incluir mais coisas, então eu posso vir aqui, adicionar página e posso colocar, por exemplo, um questionário, um quiz online. Eu posso colocar uma votação, um poll, né? Eu posso colocar os aplicativos sociais, que eu já mostrei antes. Então, eu posso colocar diversas outras atividades que, porventura, eu achar necessário. Para os meus alunos. E, finalmente, a funcionalidade de vídeos. Então, aqui tem duas possibilidades. Eu posso adicionar vídeos ou canal de vídeos. Então, eu posso dizer aqui, ó, que eu vou colocar vídeos. Eu posso colocar um vídeo específico, né? Ou eu posso adicionar um canal de vídeos do YouTube. No caso, eu tenho alguns canais de vídeo. Eu vou deixar aqui abrir o navegador nativo. Aqui eu vou ativar os programas de cast. E aí eu vou colocar aqui uma URL. Do tipo canal. Então, eu vou colocar aqui um dos meus canais. Vou apagar aqui. Vou colocar um canal de vídeos de físico-química. Que, afinal, esse aplicativo é para uma disciplina de físico-química. Eu posso adicionar também um canal de tutoriais. Que é um de esses vídeos. Tutoriais de criação do AppPie. É para onde eles vão. Então, eu vou colocar aqui meu canal de tutoriais. Eu vou informar que é canal. Mas, assim como eu posso colocar vídeos do YouTube, eu posso colocar links para o Facebook, para o Vimeo, transmissões ao vivo, Dailymotion. Tenho várias possibilidades aí. Transmissões ao vivo do Facebook ou do YouTube ou do Facebook. Então, agora eu estou satisfeito. Eu poderia colocar mais algumas coisas, mas é só para mostrar as funcionalidades do criador de aplicativos AppPie. Ok? Então, agora eu vou salvar e terminar. Ele teve problemas para encontrar os meus canais. Não apareceu nada aqui, né? Ok. Então, eu vou salvar e terminar. E acredito que agora ele vai finalizar o meu aplicativo. E a última etapa é a publicação do aplicativo. Então, eu vou escolher o plano gratuito. E ele vai construir o aplicativo. Esse processo demora vários minutos, dependendo da sobrecarga ou da carga de trabalho lá do site que cria o aplicativo. E aí ele me fornece um código QR, que pode ser lido com o celular. Por exemplo, no Android tem o QR Code Reader, que é um aplicativo bem simples. Eu posso receber por e-mail, eu posso mandar por SMS para as pessoas, para a plataforma Android ou para a plataforma iOS. Posso mandar um link direto para a pessoa, né? Mas essa parte aqui é importante porque eu posso copiar e colar esse código e fornecer para as pessoas utilizarem. É importante salientar que o aplicativo, ele só fica editável, eu já falei isso no primeiro tutorial, ele só fica editável nas 48 primeiras horas. Então, para que os seus usuários possam baixar, testar e informar algum possível erro que você possa consertar, na versão gratuita só nas primeiras 48 horas. Isso encerra o tutorial de criação do AppPy. Agradeço a atenção de todos vocês e visitem o meu blog em diário de um químico digital, digicam.org. Até a próxima!